Oi pessoal, tudo bem? Maravilhosa noite. A gente tá aqui na região da Cidade Líder e eu vou fazer uma loucura de amor aqui agora. É um aniversário de pai. Acompanha com a gente aí. Vou fazer essa live pra vocês acompanharem a gente nessa homenagem. Pessoal, pra gente começar essa homenagem pro José, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, parabéns José, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ele. José, dá só um passinho pra frente. Aí tá joia, aí tá joia. Agora junta mais perto dele. Bem juntinho, se ele desmaiar ele não cai no chão. Junta bem. Quem tá te dando os presentes, meu amigo, com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Meu amigo José, Antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Junta mais, pessoal. Vem um minutinho. Isso. Fica de frente pra mim aqui, assim, ó. Isso. Fica de frente pra mim aqui, todo mundo. Isso. José, é muito engraçado, porque eu geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, quando eu paro o carro, quando as pessoas começam a olhar o meu carro no meio da rua, com a sirene de polícia e fazendo barulho, a primeira reação que as pessoas têm, literalmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que vai receber a mensagem, e a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Deus me livre receber um negócio desse. Mas, eu sempre falo pra essas pessoas que pensam dessa forma. Fiquem tranquilos. Vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, o ser humano tem que saber o significado da palavra família, amor, amizade. Tem que saber o que é amar. Tem que saber o que é ser amado. E você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade, filhos que valorizam você enquanto você está presente. Eu sempre falo que durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber, meu amigo, a vida inteira. dois tipos de presentes. Só dois. A vida inteira. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato. E é legal pra caramba receber. Não é? Presente que tem valor. Se vocês querem saber realmente o valor do abraço de um pai, pergunte pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço e o que essa pessoa não faria pra receber esse abraço nem que fosse por cinco segundos. Você não tem noção, meu amigo, do amor que você desperta nessa família. Eu tô muito feliz, muito honrado de estar aqui. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente, meu amigo, merecedor da sua homenagem e pode bater palmas que ele merece, merece muito. A dedicação a dedicação pra te dar esse trabalho foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você tá vendo e ouvindo tem o toque pessoal da sua família. Zé, vou pedir só pra você ficar mais de frente pra mim aqui. Você tá meio de ladinho aqui. Isso, vai ficar jóia. Esqueça a mocinha que tá do seu lado. Fica do ladinho. Vai dormir pelado hoje, hein, Zé? Juntar mais aqui, pessoal, bem juntinho. Às vezes o pessoal fala assim, pô, esse cara é muito chato pra... fica toda hora pedindo pra gente ficar juntinho. Depois eu explico. Receba essa mensagem com muito carinho porque tudo isso é pra vocês, Zé. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras e mesmo assim você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia e saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem que é um pequeno sinal de todo amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem, que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. te amamos muito feliz aniversário. pode bater palmas que o nosso homenagear merece. Dedicação para te dar esse presente meu amigo ela foi tão intensa foi tão especial tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal da sua família. Eu tenho um recadinho para você que diz mais ou menos assim quantas vezes o senhor não passou frio e fome para que nós pudéssemos estarmos aquecidos e alimentados quantos sonhos o senhor deixou de realizar para nós estarmos realizando os nossos quantas noites em claro o senhor passou para cuidar da sua família quantas vezes chegou tarde em casa cansado e mesmo assim dava atenção para todos o senhor é assim bravo de vez em quando mas uma pessoa generosa e com um coração de ouro um homem de poucos amigos mas amigos de verdade um homem que fala o que tem que falar na cara doa aqui em doer e ele é assim e é isso que a gente mais adora em você e essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dar esse presente um presente que não acabasse com o tempo mas principalmente que ficasse guardado e eternizado e eternizado no seu coração e em nossas memórias e em nossas memórias pai amigo parceiro companheiro essa essa foi a forma que encontramos para dizer a você José do Carmo Silveira feliz aniversário amando você lindo queria chamar sua mulher vem cá minha amiga vem aqui pertinho para que bata palmas aí pessoal está aqui do meu ladinho segura o microfone minha amiga olha para o seu amor relaxa e fala o que vem do coração ai eu te amo muito vai ser para sempre vai lá e dá um beijo no seu amor hoje a cidade líder vai tremer pessoal deixa o microfone aberto filhos para quem quiser vir aqui venha um por um vem todo mundo junto deixa vocês à vontade vem cá minha amiga uma salva de palmas parabéns pai tudo de bom muita paz muita saúde que o senhor continue sendo esse homem maravilhoso nosso amigo companheiro que a gente sabe a gente pode contar com você todos os momentos você esteja sempre com sorriso no rosto com muita saúde e a gente só tem a desejar coisas maravilhosas para você Deus te abençoe muito te amo muito 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 pode bater palmas aí pessoal que nem que vocês ficassem mais juntinho quem mais quem mais vem pessoal percam a timidez mostra que o amor é maior que a timidez quem mais pelo menos mais uma pessoa pelo menos mais um isso vem amiga passa aqui do meu ladinho uma salva de palmas que Deus abençoe você sempre te ame você te dê muita saúde que é o principal muita paz parabéns pela família linda que você tem a neta linda que chegou que ela traga já trouxe felicidade mas que traga muito mais sabe que a gente vai Deus te abençoe e amamos você lindo eu queria que vocês ficassem mais juntinho eu vou fazer uma coisa que eu vou improvisar deixa eu ver se eu consigo entrar aqui cadê vou até aqui desejo um feliz aniversário pra ele parabéns mamão dá de volta parabéns pra você uma salva de palmas aí pessoal é porque tá garoando né meu então eu sei que ela tava lá dentro mas eu falei pô tem que aparecer na filmagem também né quem mais pelo menos mais uma pessoa vamos lá gente pelo menos mais uma isso chega mais aqui uma salva de palmas estamos juntos ô seu Zé que honra poder falar do senhor seu Zé muito feliz por essa família toda que a gente reuniu o senhor é muito especial pra gente o senhor saiba disso pra sempre essas dificuldades que a gente tem na vida a gente vai enfrentar todo mundo junto todo mundo unido é assim que tem que ser é assim que será pra sempre obrigado o senhor me aceitar nessa família linda espero que seja pro resto da minha vida muito feliz com essa surpresa pro senhor e o senhor tem muito aí pela frente pra gente poder rir dar risada chorar em nome de Jesus muito obrigado valeu e vai ter palmas aí pessoal você sabe seu Zé que eu tô pedindo pra galera ficar todo mundo bem juntinho e eu vou explicar pra vocês agora junta mais aqui pessoal junta mais é que eu tenho um canal no Facebook com mais de 750 mil seguidores e a gente tá ao vivo dá tchauzinho lá eba e amanhã o senhor vai estar no YouTube então eu queria convidar o senhor pra vir aqui agradecer esse presente vem cá meu amigo uma salva de palmas pro Zé pessoal relaxa respira vou te ajudar quer ver vou te ajudar palmas pro Zé vou melhorar palmas pro Zé foi bem pertinho Zé então família eu agradeço por ter essa família maravilhosa e tá sempre junto com vocês e vocês junto comigo e a gente juntos pra sempre ae 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 vai bater palmas aí pessoal queria todo mundo bem juntinho junta bem isso vocês tão fazendo um um pessoal junta mais tipo assim fica de frente pra mim aqui isso se vocês ficarem atrás pela porta aqui assim vão aparecer na filmagem isso quero que vocês apareçam meu amigo você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida que é a força da palavra família amor amizade e eu faço um convite um por um de vocês dando um beijo e um abraço no Zé bora cumprimentar o Zé aí pessoal oh é viola minha viola da palete do paleto morro por você nos braços nos joelhos eu me profeta viola minha viola de jacara da cabelo alegria uma despreta vivo eu abraço da anela essa viola divina eu ganho a vida com ela Aplausos Todo mundo bem juntinho do Zé, Zé fica ali no meio de novo Quero que você sinta-se abraçado por todo mundo Pode bater palmas que ele merece pessoal Todo mundo bem juntinho, quero que ele realmente sinta-se abraçado E quem souber, solta a voz galera Grande Mais uma vez E por Zé nada Então como é que é? É pique É hora É hora É hora, é hora, é hora Rá 3, 1, 2, 3 Batendo palmas bem forte aí família É hora Valencia Valenciana 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 Vida 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 Cuida Pega o Glenn Com saudade do ? Mesmo passamos Sentir o seu corpo no tempo Na boa distância, dá muita saudade Se tu me ama, vontade, cidade Toma e me ama Arruma, vale, recente Já senti! Seu pai tá vivo, aproveita Diga que eu te amo, diga que eu amo Faça isso, todo dia Parabéns, Zé! Parabéns por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Quero agradecer a toda a sua família Que me dá o privilégio de estar aqui Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família, Zé! E é isso aí, galera! São esses momentos que a gente guarda pra sempre E essa é a nossa forma e o nosso jeito de fazer loucura de amor Faz quem ama, recebe quem merece Essa é a nossa proposta, de realizar um trabalho Pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo e não vergonha E principalmente Pra você que tá pagando a loucura de amor Saber que cada centavo investido Valeu a pena Obrigado pelo carinho Pela audiência Fiquem com Deus Até a próxima live Obrigado, Maria Araújo, pelo comentário E obrigado a cada um de vocês Que curtiu Mesmo que for cinco segundos da live Mas deram pra mim o que você sente mais precioso O tempo de vocês Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu!